Quebrei o espelho do meu quarto E rasguei o seu retrato Quando você foi embora Não sei se fiz certo ou errado Mas fiquei contrariado E joguei a chave fora Eu me desesperei E jurei não mais lhe perdoar Não quero que Deus me castigue Mas pra você não vou voltar Eu me desesperei E jurei não mais lhe perdoar Não quero que Deus me castigue Mas pra você não vou voltar Quebrei o espelho do meu quarto E rasguei o seu retrato Quando você foi embora Não sei se fiz certo ou errado Mas fiquei contrariado E joguei a chave fora Eu me desesperei E jurei não mais lhe perdoar Eu me desesperei E jurei não mais lhe perdoar Não quero que Deus me castigue Mas pra você não vou voltar Eu me desesperei E jurei não mais lhe perdoar Não quero que Deus me castigue Choro lamentando a sorte Choro lamentando a dor Triste é o meu caminho Triste é o meu caminho Triste é o meu caminho sem os teus carinhos Vou viver sozinho ou morrer de amor Meu bem Meu bem, você me maltratou Por isso eu choro a minha dor Por que razão me trata assim Se o seu amor é só pra mim? Choro lamentando a dor Choro lamentando a sorte Choro lamentando a dor Triste é o meu caminho Sem os teus carinhos vou viver sozinho Vou morrer de amor Choro lamentando a dor Choro lamentando a sorte Choro lamentando a dor Triste é o meu caminho Sem os teus carinhos vou viver sozinho Vou morrer de amor Meu bem, você me maltratou Por isso eu choro a minha dor Por que razão me trata assim Se o seu amor é só pra mim? Por que razão me trata assim Se o seu amor é só pra mim? Por que razão me trata assim Se o seu amor é só pra mim? Garçom amigo por favor me sirva logo Quero traçado tudo em mim é solidão Eu esta noite aconteça Eu esta noite aconteça O que será de mim agora? O que será de mim agora? Ela teve a coragem De me trocar por outro E depois ir embora Garçom amigo por favor me sirva logo Quero traçado tudo em mim é solidão Eu esta noite eu esta noite Eu esta noite aconteça Eu esta noite aconteça Na minha dor eu preciso dar vazão Foi desprezado pelo amor Eu esta noite e na minha vida Eu esta noite a noite Eu esta noite eu esta noite toda Quem eu amo não me ama, que será de mim agora? Ela teve a coragem de me trocar por outro e depois ir embora Quem eu amo não me ama, que será de mim agora? Ela teve a coragem de me trocar por outro e depois ir embora Quem eu amo não me ama, que será de mim agora?